Cristina Cisavieira, bem-vinda às conversas de vida imobiliária. O turismo e a hotelaria são dos setores mais afetados. Qual é o balanço hoje possível pela AHP e quais é que são, no fundo, os sentimentos que têm recebido dos seus associados? Muito obrigada pelo convite. Este é realmente um tempo negro em que esta nossa proximidade entre a imobiliária e a hotelaria também estão postos à prova. Eu diria que, de facto, o setor do turismo geral e a hotelaria em particular são aqueles que sofrem muitíssimo nesta altura e cujas perspetivas são, na parte da hotelaria, francamente sombrias, para este ano. Nós tínhamos feito, em março, parece que foi há muito tempo, mas foi há muito pouco, um inquérito para saber do impacto da Covid na hotelaria. em março fechámos o inquérito e apresentámos-lo à imprensa a 12 ou 13 de março e fizemos agora uma segunda fase que fechámos a 7 de abril e apresentámos à imprensa dia 8 de abril e, de facto, o cenário tornou-se muito mais grave nesta altura. E as projeções que fazemos para a perda no primeiro semestre são baseadas em dados atuais. Sabendo que nós, neste momento, temos cerca de 90% das unidades encerradas e que destes 90%, 4% dizem que vão estar encerradas até ao final de junho, 94% das nossas empresas de hotelaria estão ou vão entrar em lay-off, com 80% a 100% dos trabalhadores em lay-off e em que 75% das empresas já nos inícios de abril iam já recorrer as unidades de apoio ao governo. Nós, de facto, não podemos senão estimar que até ao final do primeiro semestre estejamos a falar de uma perda num cenário, enfim, de 80% de perdas de dormidas, estaríamos a falar de 11,8 milhões de dormidas perdidas, só de 1 de março a 30 de junho, no cenário de 90%, que é aquele que neste momento mais se avizinha, é um cenário de 13,1 milhões de dormidas perdidas e, portanto, temos em termos de receitas também para este período qualquer coisa como umas receitas de entre 1,8 mil milhões de euros e 1,44 mil milhões de euros de receita perdida apenas na hotelaria e apenas de 1 de março a 30 de junho. sabendo que as receitas de hotelaria, tal como as dormidas, significam pelo menos 25% do total das receitas turísticas, portanto 25%, levou de facto a que o INEE também faça uma projeção muito negra para a quebra do PIB com este peso que só as receitas de hotelaria têm, portanto 25% de quebra de 25% de quebra de receitas na hotelaria, levam de facto o INEE a estimar qualquer coisa como 3% de quebra no nosso PIB nacional, portanto de facto percebemos que o impacto é muito negro para a nossa indústria e é muito negro para a nossa economia. Os apoios do Estado que já foram anunciados são o suficiente, a indústria já o está a utilizar, o que é que seria desejável? Ora bem, como digo, neste momento, neste inquérito que fechou a 7 de abril, 75% das empresas já iam recorrer a essas medidas de linhas de apoio e financiamento e, mais do que isso, não temos que esquecer que uma das medidas de apoio é esta da manutenção do emprego, que é a questão do lay-off simplificado, 94% das empresas já estão a recorrer ao lay-off simplificado, portanto a colocar os trabalhadores ou em suspensão do contrato de trabalho ou em redução do mesmo. Neste momento, de facto, houve alterações nas linhas de apoio e alterações importantes, até com o alargamento dos prazos máximos de operações. Na linha de apoio aos empreendimentos turísticos, especificamente, o montante máximo por operações foi agora recentemente autorizado, depois da Comissão, a Comissão Europeia autorizou de facto o governo português a conceder garantias estatais às linhas de crédito e foi alargado para 2 milhões para as empresas de pequena e média capitalização e que conta já com 900 milhões. O prazo máximo das operações foi aumentado de 4 para 6 anos e a carência de capital de 12 para 18 meses, isto relativamente às linhas de apoio aos empreendimentos turísticos. A linha de crédito capitalizar dos 400 milhões que abrange todos os setores esgotou dia 6 de abril, portanto, foi uma coisa de apoio à tesouraria e ao Fundo de Maneiros, 450 mil euros por operação, também correu bem. Os 60 milhões do apoio à tesouraria das microempresas, mesmo de facto de Fundo de Maneiros, 20 mil euros por tesouraria, também correu muito bem. Neste momento, as candidaturas no Turismo de Portugal, aliás, a 8 de abril já havia já 2.294 candidaturas em análise, já contratadas 611 ali muito rapidamente e já estavam pagos qualquer coisa como 4 milhões e meio de euros. As outras também estão a correr bem, ou seja, as que são contratualizadas através do sistema bancário também. A questão de, finalmente, a Comissão Europeia ter autorizado as garantias de Estado é realmente muito importante. A banca está completamente disponível, está a operar bem. O feedback que temos é que a banca está mesmo interessada, obviamente, até por razões da própria banca. O spread bancário, os spreads são bons, até muito razoáveis. É evidente que temos aqui uma variação entre 1 a 1,5%. Como sabem, também, a Comissão Europeia não autorizou que não houvesse comissão pelas garantias prestadas. É obrigatório a todos os países haver essa comissão, mas ainda assim esta via, através do sistema bancário, também parece ajustada. Há, de facto, aqui a questão da celeridade, quer nos apoios mobilizados através da segurança social. Portanto, como se sabe, no lay-off simplificado são as empresas que têm que pagar adiantado e depois a segurança social é que reembolsa na proporção. Isso é, de facto, uma questão de celeridade, mas usando isso, com os apoios à tesouraria, ao fundo de maneio e também às linhas financiadas através do sistema bancário, portanto, linha de apoio à economia Covid-19, parece que para esta fase, já no imediato, são ajustadas, particularmente esta novidade que tivemos recentemente do alargamento do período de carência de capital de 12 para 18 meses e também, de facto, de aumentar para 6 anos o prazo máximo das operações. Quanto ao tempo de, enfim, eu sei que o futurologia é difícil de fazer neste momento, mas qual é que são as expectativas, enfim, de retomar um bocadinho a atividade, a normalidade, como é que é o verão, ou se realmente temos que esperar para 2021 para termos um regresso à atividade normal. Ora bem, o Presidente da Associação Mundial de Portugal fez recentemente um artigo também que dava nota da sua grande preocupação com este verão. Infelizmente, a senhora Comissária, a senhora Presidente da Comissão, o telefone da Airline, saiu a nosso ver com os comentários um bocadinho infelizes, não é? Dando nota que não recomendava que fossem marcadas viagens para este verão, dava a instabilidade ainda sanitária que se vivia. Não é realmente nenhum conselho que se deva apreciar. É evidente que nós já sabemos que este verão e estes tempos mais próximos são muito virados para dentro. A Europa vai-se virar para dentro e cada país para dentro. Vai ser um tempo de turismo interno. Faça férias para dentro. Por várias razões, não é? Primeiro porque o transporte aéreo do qual se depende em absoluto para as viagens, enfim, intra-países, no nosso caso, e intracontinentes, mas no nosso caso, de facto, nós dependemos em mais de 90% do transporte aéreo. Sabemos que todos os aviões estão em terra, desde as low cost, às companhias de bandeira, à nossa TAP e, portanto, obviamente não podemos contar para já com o apoio do transporte aéreo. Isso significa que, lá está, teremos que virar-nos mais para o que nós denominamos o mercado interno alargado, mercado de Espanha e Portugal, e são esses que poderão eventualmente ser um bocadinho um balão de oxigênio neste verão. Mas as perspetivas para o verão realmente não são muito luminosas. É um verão em que há esta ainda instabilidade sanitária, não sabemos como é que as fronteiras vão estar. De qualquer maneira, a expectativa era realmente no verão poder haver alguma operação neste denominado mercado interno alargado. No mais, de facto, o presidente da HP tinha dado nota que, eventualmente, em março de 2021 poderíamos atingir os resultados de março de 2019. Esta visão é uma visão realista ou otimista, como ele próprio diz, porque presume que efetivamente vamos conseguir encontrar ou medicamentos ou a vacina estará disponível, porque obviamente se coloca de primeiro inverno. Portanto, tempo de recuperação não sabemos do turismo tal como o conhecemos. A própria WTTC, portanto o World Tourism and Travel Council, dava nota de que a Europa aqui tem que estar muito unida porque o turismo a nível europeu tem um enorme peso no PIB europeu, no emprego europeu, nas exportações. A Europa é realmente o continente que mais depende da sua visão do turismo e, portanto, é vital que estejamos todos juntos nisto para que possamos também recuperar aquilo que é um pilar da economia europeia e um pilar da paz também entre os povos. Agora, é um verão difícil, não se estima que neste verão haja grande recuperação, é um verão virado para o mercado interno e para o mercado interno alargado, com a expectativa também de que haja, enfim, digamos, músculo económico nas famílias para poderem fazer o turismo cá dentro. Isto vai acontecer em todos os países. Já ouvimos a Alemanha apelar também, a Angela Merkel, apelar também ao turismo interno e, portanto, todos os países se vão virar bastante para dentro e é natural também que os próprios povos queiram também ajudar a economia e as empresas do seu país. E, de facto, essa é para já a nossa expectativa para este verão. Ora, como sabemos que o turismo português é maioritariamente, enfim, dependente e também é por isso que tem o peso que tem nas nossas exportações do mercado internacional, coloca-nos numa situação realmente de alguma fragilidade e em que é preciso uma grande imaginação e campanhas e ligação entre públicos e privados para conseguirmos seduzir e captar este mercado interno alargado. Duas questões, portanto, adicionais é se a boa imprensa que Portugal tem tido, nomeadamente em Espanha, por estarmos a viver este momento, ainda assim, com números muito distantes da realidade muito mais dramática de Espanha, pode dar uma ajuda neste mercado alargado interno e se é a altura para o turismo de Portugal pensar em campanhas, nomeadamente em Espanha, para reforçar um bocadinho esse sentimento. Excelente, excelente pergunta, excelente enquadramento, António. De facto, ambas as coisas são verdade, de um lado, não só a imprensa mais ligada ao facto de Portugal estar efetivamente com um controlo muito grande da epidemia e uma resposta ajustada do Sistema Nacional de Saúde é tranquilizadora, de facto é tranquilizadora, projeta também uma imagem de controlo e organização externas que são importantes, como sabe nós já éramos, somos um dos países mais seguros do mundo, temos uma belíssima imagem internacional, projetámos a qualidade do destino Portugal, do país de Portugal, dos portugueses e do destino turístico de Portugal e portanto, mesmo que neste imediato, curto prazo, haja efetivamente este empanho no mercado interno alargado, foi um investimento muito grande que fizemos para captar outros mercados, designadamente mercados como o americano e o brasileiro, que em devida hora voltarão, portanto não vamos desinvestir deste investimento que já fizemos na captação destes mercados. No entanto, de facto, a boa imagem que projetámos a esse nível é também acompanhada de uma boa imagem política, de gestão e de organização pelo governo português, de uma corresponsabilização da oposição e portanto há uma boa imagem em torno de Portugal. Por outro lado, Espanha é tradicionalmente um mercado que procura muito Portugal, é um dos nossos principais mercados obviamente, há esta questão da proximidade geográfica, mas da proximidade afetiva, da proximidade até linguística de nós falarmos com muita facilidade e entendermos aqui os nossos irmãos e portanto é relativamente simples, digamos assim, captar realmente o interesse do turista espanhol. Depois também há isto, apesar de tudo, nós também sentimos isto, não é? Como consumidores. Já passamos a fronteira, já nos sentimos um pouco de férias e portanto ter estábulo de passar a fronteira Espanha e Portugal, mas ao mesmo tempo já me sentir fora é importante também para isto. Por outro lado, isso que dizia, ou seja, as campanhas estão realmente a ser preparadas e trabalhadas para esse efeito, já há aliás um filme extraordinário do turismo de Portugal, do I Can't Skip Portugal, mas já adaptado para esta temporada e eu penso que os esforços do turismo de Portugal e das entidades regionais de turismo vão ser todos canalizados para o mesmo esforço, juntamente com o esforço dos empresários. Uma última questão, não há turismo sem ligações aéreas, hoje a TAP tem praticamente encerrada toda a sua operação. Que urgência e que medidas é que vê terem que ser tomadas relativamente à TAP e como é que a TAP pode voltar a dar de uma forma rápida o seu contributo ao turismo nacional? Ora bem, não é apenas a TAP, todas as companhias aéreas estão neste momento em dificuldade máxima. O negócio aéreo parou e portanto não há expectativas para já de que possa ser retomado no breve trecho. Todas as companhias estão com os aviões em terra, eu diria não só as companhias, diria não, sabemos que não só as companhias de bandeira, mas também as companhias low cost e neste caso nós sabemos o impulso que as low cost deram para a firmação do turismo em Portugal. Para ter uma ideia, a EasyJet tem toda a frota em terra, a EuroWings também, a Ryanair todos voos a terra de 24 de março a junho, a Voloteia toda a frota em terra até 18 de abril e portanto a Air France e a KLM reduziram a capacidade em 90%, a International Airlines Group que tem a Air Lingus, a British, a Iberia, a Welling tem 75% da capacidade reduzida para abril e para maio, portanto digamos que, enfim, o grupo do Fetanza idem, estamos todos de facto num cenário muito, muito difícil em que não se estima facilmente uma retoma. A TAP, já o sabemos, é uma companhia vital, foi ela que abriu realmente as portas a esses mercados de que há pouco falávamos, com os voos todos para os Estados Unidos, para o Brasil, para as ilhas também, embora a Madeira tenha muito, tinha muito low cost também e os Açores tinham a SATA para alguns destinos, de qualquer maneira a SATA é fundamental para o turismo nacional e portanto estará numa certa medida no mesmo barco, ou no mesmo avião, já que falamos de avião, de todas as companhias de aviação no sentido em que vão ser necessárias as ajudas de Estado. Não vejo outra maneira a não ser um reforço das ajudas de Estado a todo o negócio da aviação. E portanto, nesse sentido, admito que a TAP tenha as portas abertas, entre aspas, para esse reforço da participação do Estado e das ajudas de Estado. Eu não sei dizer muito mais do que isto, sabemos que a TAP tinha, entretanto, leasing de várias aeronaves e portanto também relativamente a isto há que cuidar da sustentação dessa parte do negócio, como é que vai ser paga a dívida. Tem, por outro lado, custos de operação complexos, tem pessoal que neste momento também está necessariamente 90% em lay-off e portanto vai ser um negócio absolutamente vital, essencial para a nossa economia do turismo e para a retoma do turismo, não há dúvida nenhuma que para a retoma do turismo é fundamental continuarmos a ter a TAP, sempre o foi, e portanto é com preocupação que se olha para a situação atual e, como digo, para a necessidade absoluta que vai haver de ajudas de Estado. Mas, como dizia também, do que sei do negócio aéreo todo, isto vai ser igual em toda a Europa, se não mesmo em todo o mundo. Uma última questão, quer o Porto, quer Lisboa estão a falar em ter programas de reconversão do alojamento local para o arrendamento tradicional. Isso são boas notícias para a HP? Pois é, são boas notícias e não são boas notícias porque o que motiva isso é de facto uma quebra tão grande na atividade que todos têm que se converter. Eu diria que, já agora, António, que falamos nisto, eu também diria que mesmo para a hotelaria este é um tempo de reflexão e de pensar se aquilo que nós temos há muito dito, que é os mix uses nos próprios hotéis e na conversão dos hotéis para co-working, co-living, ter hostels e ter habitação e ter não sei o que dentro dos hotéis, também vai ter que ser agilizado. Eu acho que vai ser este tempo também é um tempo de reflexão sobre novos modelos de negócio. A questão do alojamento local e da sua conversão em arrendamento de longa duração, que já vinha acontecendo de alguma maneira, não é uma questão de ser uma boa notícia para a hotelaria, não é? Quer dizer, neste momento não há negócio para ninguém. Agora, para trazer de novo o arrendamento de longa duração para as cidades, é muito importante, isso não há dúvida nenhuma, não é? E, portanto, há de facto uma disponibilização de alojamento que estava em alojamento local para esta nova, para esta frente de alojamento, é importante. Mas, como digo, para mim abre-me esta outra reflexão, que é isto também vai ter que se colocar ou estar na hotelaria, porque, aliás, estavam vários hotéis, como sabem, pipeline para abrir e eu não sei quando é que eles abrirão e os modelos atuais parecem um pouco rígidos também. Mas isso é para outra conversa com a vida imobiliária. Muito bem, fica a Ana agendada. Muito obrigada por esta boa participação. Esperemos ter a oportunidade de retomar, portanto, essa discussão muito em breve. Muito obrigada, Cristina Cesar. Obrigada a eu, António. Obrigada.